Principalmente em Varginha, no fundo do shopping ali. Será que não tem como dar um jeito? Ademir, vai lá arrumar você. Eu não sou da área, eu não sou da área, eu não sou da área. Mas precisa dar um jeito. Olha aí, todo ano, todo mundo já sabe, principalmente a imprensa de Varginha. Nós da imprensa. Hora que chove, corre todo mundo pra lá. Ali no fundo do shopping vai inundar. Virou um ponto, ali virou um ponto, choveu, corre pra lá que tá inundado. Uai! Uai! Tem jeito de arrumar estranho ou não? Não tem, não sei. Vamos ver, eu não sou profissional nessa área. Põe no ar! Na Alameda Otávio Marquês de Paiva, próximo ao shopping, o Ribeirão transbordou, causando transtornos para quem passava pelo local. O alagamento na avenida formou um congestionamento. Na BR-491, próximo à antiga balança, mais transtornos para o motorista por conta da inundação. Um grande congestionamento se formou no sentido Varginha a Três Corações. Tá louco o Ribeirão chegou aqui, gente. O Ribeirão transbordou. Esse mesmo trecho da BR-491 já passou por um problema recente. Na última forte chuva, há menos de um mês, houve um deslizamento de terra, o que trouxe mais transtornos e congestionamentos. Segundo os motoristas que passam diariamente pelo local, problemas assim são recorrentes. Esse motorista que não quer se identificar, passa duas vezes por dia no trecho. O problema é que quando chove forte, toda vez que caem essas chuvas, é muito forte, inunda todinho esse trecho aqui. E o problema maior que talvez muita gente pense que é... Tem a lama junto, mas o pior é o escoamento d'água. A manilha é muito pequena, não consegue escoar a água todinha. Ele está cansado de tanto problema e acha que só quando autoridades olharem para o local, é que algo poderá mudar. A partir do momento que as autoridades vierem, botar nova manilha, que é uma manilha que sai mais água, aí consegue resolver o problema. Tá cansado disso? Demais, que eu fico uma hora, duas horas na fila. Apesar dos transtornos em Varginha, o corpo de bombeiros não foi acionado para nenhuma ocorrência. O Zambinho também sofreu com o temporal. Teve chuva de granezo e ventos fortes na cidade. Vários bairros, como Brejo Alegre e Barra Funda, ficaram alagados. Esse morador estava assustado com tanta água. Desespero aqui do bairro Brejo Alegre. Eu nunca vi isso na minha vida. Olha só a tempestade, mundo, a água que está chegando aqui, da Jardim Europa, do bairro dos superiores aqui, estão desaguando totalmente aqui no bairro Brejo Alegre. Segundo o Corpo de Bombeiros de Guaxupé, responsável pela região, apesar do alto volume de chuva registrado, nenhum chamado foi feito. A cidade segue em estado de alerta para novos temporais. E já em Três Corações, a chuva foi mais leve. Na MG 167, uma árvore caiu e o trânsito foi totalmente interrompido. O DR foi até o local e acionou os bombeiros para a retirada da árvore. Ninguém se feriu. Muito bem. Pega 491 para mim. Pega 491 para mim.